Nesse vídeo a gente vai fazer e trocar uma ideia aí sobre como implementar o CSS do menu de navegação. Então, eu vou fazer o menu de navegação, mas sem posicionar do lado do logo, beleza? Eu vou só realmente fazer o menu da navegação ali, deixar embaixo do logo por enquanto, nesse vídeo. Mas eu quero já estilizar tudo e não vou estilizar o botão. O botão último vai ficar por enquanto igual todos os links. E depois a gente vai fazer a diferenciação desse botão, beleza? Então, o objetivo desse vídeo basicamente é deixar as cores, tamanho da fonte, tudo bonitinho. Então, partiu. Bora lá. Então, aqui no nosso código, o resultado que a gente tem hoje do layout é esse aqui. Está bem diferente do resultado que a gente quer chegar no final. Eu quero pegar primeiro, colocar o tamanho da fonte corretamente, já que a gente já tem o tamanho de fonte. Quero também tirar esse traço agora, beleza? Tirar o traço e colocar o tamanho da fonte. Vamos dar uma olhada aqui no nosso Figma. Qual que é o traço? Vou dar um CTRL barra aqui. Qual que é o traço? Não. Qual que é o tamanho da fonte, né? Você dá um duplo clique, vai na parte do SPECT aqui, você consegue ver o tamanho da fonte aqui do lado direito. Está vendo? O tamanho é 20 e o weight é 500 e a fonte é FIRACODE. Então, na verdade, esse 500 é bold, né? A gente quer deixar como bold e a fonte é FIRACODE, tamanho 20. Por acaso, acho que a gente colocou o tamanho 20, na sorte mesmo. Foi isso mesmo. Então, já está 20. E a cor? Qual que é a cor? A cor é a cor branca. Mas a cor eu vou aplicar exatamente no brancão, assim, está vendo? Do jeito que está aqui, com o hexadecimal. Então, eu vou aplicar aqui o hexadecimal, que a gente já aprendeu, já expliquei para vocês o hexadecimal. Tem um FFF. Você pode escrever tanto minúsculo como maiúsculo. Eu gosto de escrever maiúsculo, mas é toque. Tanto faz, não vai fazer nenhuma diferença, beleza? Então, essa é a estrutura que nós temos. Não vai mudar nada, por enquanto, o nosso layout. Se eu der um refresh aqui, está continuando do mesmo jeito. Agora, eu quero alterar essa fonte, né? Quero usar essa fonte FIRACODE. Aqui embaixo, um pouco mais para baixo, ele até fala o código para você mudar a fonte, está vendo? É só usar aqui esse fonte FIRACODE. Então, a gente vai fazer isso. Vamos testar, vamos ver se vai funcionar, né? Então, eu vou aplicar aqui fonte FIRACODE, desse jeito aqui. E aí, a gente coloca entre aspas o FIRACODE aqui. Vamos ver se vai legal, beleza? Ponto e vírgula. Vou salvar, vou no navegador, vamos dar um refresh. Olha lá, já funcionou, beleza? Só que repara uma coisa interessante. Funcionou por quê? Porque eu tenho essa fonte baixada na minha máquina. Só que essa fonte não é padrão nos sistemas operacionais. Aí, a gente tem que fazer um rolê, beleza? Que é usar uma fonte do Google. O Google tem um recurso chamado Google Fontes, que ele lista todas as fontes para a gente e a gente consegue fazer com que o site carregue a fonte a partir do Google. Esse é o rolê. E aí, mesmo sem o usuário ter a fonte definida na máquina dele, baixada, como eu tenho, beleza? Ainda assim, o site vai usar a fonte que a gente quer. Caso dê algum problema no Google, eu vou mostrar como que a gente pode implementar uma segunda opção de fonte. Aí, a gente chama isso de FALLBACK. O termo em inglês é uma coisa não funciona, a gente chama outra. FALLBACK. Beleza? Esse é o rolê, uma segurança. Se uma fonte não funcionar, a FIRA CODE, a gente dá uma segunda opção. Ah, usa essa segunda opção aqui que é mais tranquilo. E ainda assim, tem uma terceira opção, uma quarta, você pode ter várias opções de fonte que você pode definir, beleza? Então, partiu aqui. Vamos lá no nosso rolê. O que a gente vai fazer? A gente tem a FIRA CODE e foi por coincidência, porque eu tenho baixado. Então, eu vou voltar no navegador e eu vou no seguinte URL, fontes.google.com. E aí, ele vai carregar aqui esse site das fontes. Vou arrastar para a direita, só para mostrar o site como um todo, para não ficar minha webcam na frente. E eu vou procurar a fonte que eu quero usar, que é a FIRA CODE. Aqui está a fonte. Você vai clicar na fonte FIRA CODE. No lado direito, tem várias fontes aqui, várias opções. E você fala assim... Não, é a mesma fonte. Sim, é a mesma fonte, mas cada uma dessas é como se fosse uma fonte nova, beleza? Na verdade, nem é nova com essas aspas. É uma fonte nova mesmo. Então, por enquanto, a gente está usando só a Medium, beleza? Só a Medium mesmo. Então, eu vou selecionar a Medium aqui. Você clica no mais. Aí, abriu aqui do lado direito, está vendo? É realmente a fonte que a gente acabou de selecionar. Se você fechar aqui sem querer, pode ficar tranquilo que tem aqui esse mais. Você pode ver. Puts, fechei aqui. Não sei como chegar mais. Só clicar nesses quadradinhos aqui e já era. Esse layout muda algumas vezes. Então, você pode ter que procurar esse botão aí, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo. Top. E aqui vem um link, está vendo? Link. Você vai selecionar tudo isso. Esse link maroto. Você seleciona, dá um Ctrl C. Volta lá no seu navegador. Vai lá na sua index e copia antes do seu CSS. Para baixar a fonte, antes de tudo. Então, o que vai acabar acontecendo nessas duas linhas? Essa linha aqui é um pré-connect, que ele vai se conectar com o Google Fontes, meio que antes de fazer o rolê. E depois, aqui, ele baixa a nossa fonte. Então, essa linha está baixando a nossa fonte para a gente. Lembra que eu falei que a tag link não tem só uma utilidade? Tem várias, beleza? Então, o que está acontecendo aqui na linha acima é que está se pré-conectando com o Google Fontes. E logo depois, para ser um pouco mais rápido, o carregamento da fonte. Tem a linha de baixo, que é para carregar a fonte em si. Beleza? Isso é muito top. É bem tranquilo. A galera usa tudo isso. E o legal de você usar isso é que realmente ele otimiza, o Google Fontes otimiza a fonte para cada navegador. Ele tenta deixar da melhor forma para funcionar no Chrome, no Firefox e por aí vai. Esse é o rolê. Então, salvou. Agora sim. Não vai mudar nada no nosso navegador, né? Se eu voltar lá no navegador e dar um refresh, não tem uma mudança grande aqui, né? Por que que não tem uma mudança grande? Porque eu já tinha a fonte, né? Acabou mudando só para bold ali, porque a bold é a única opção que a gente tem. Só que no nosso código, a gente tem que definir a fonte como bold. Como é que a gente faz isso? Fonte traço weight, que é o peso da fonte. E a gente pode definir tanto como bold, assim, ou como 500. Eu prefiro deixar como 500 porque é mais declarativo, dado a situação que a gente tem aqui no nosso layout. Repara que o nosso layout está 500 aqui do lado direito, quando a gente está com a fonte selecionada. Eu prefiro deixar do mesmo jeito, beleza? Esse style aqui, só por curiosidade, que você vai ver aqui, fonte style normal. O que que você refere a esse style, fonte style normal, né? Se você declarar aqui fonte style, na curiosidade, você já vai ver, fonte style, dois pontos, é para deixar itálico, para deixar esse oblique, beleza? Essa é a ideia. Você está trabalhando com a inclinação da fonte, basicamente. A gente não quer nada inclinado, que é o normal, então a gente não precisa definir. Apesar de estar aqui no nosso body, você não precisa definir porque é o padrão. Então, eu não vou ficar definindo uma coisa que já é padrão. O padrão não é ser itálico, o padrão é não ser itálico. Então, fonte style deixa do jeito que está. Não precisa ficar reescrevendo, beleza? Salvou, volta no navegador, dá um bisu aqui, ó. Está legal, está funcionando bem. Olha que legal! Beleza? Então, a gente baixou só uma fonte, lembra disso. Voltar isso só no Google Fonts para explicar. A gente tem outras opções de fonte. Como é que você pode verificar todas que tem? Você pode vir até o seu layout e realmente dar uma olhada, né? A gente tem o bold aqui, parece que aqui também é bold. Vamos ver se tem a fira code. Aqui, ó. O que será que está aqui? Vou dar um duplo clique. Aí você olha aqui, ó. Normal. Opa, eu tenho que baixar a normal, hein? Ah, normal não. A 300, está vendo? Mudou. Normal não, 300. Então, eu vou também baixar a 300, ó. Vou deixar selecionada. Aí muda, está vendo? Está baixando duas fontes agora. Muda o link. Então, eu vou ter que copiar o link novamente. Voltar ali no navegador. Já copia a última versão, né? Vem aqui e cola o rolê. Beleza? Pronto. Isso é o suficiente mesmo para a gente ter o link na felicidade. Top. Vou salvar. Voltar lá no navegador. Dar um bisu aqui, ó. E dar um refresh. Continua igual porque é a nossa definição de bold. Mas já tem duas fontes baixadas. Agora eu posso usar 500 e 300 sem problema nenhum. Beleza? Esses dois pesos da mesma fonte. Top. Então, por enquanto aqui está legal. Mas eu tenho que tirar o tracinho. Bora tirar o tracinho. Para tirar o tracinho, a gente vai mexer com a fonte. Mas é com a fonte especificamente. É com o texto da fonte. Então, como é que a gente faz isso? A gente vem aqui, ó. Usa o text decoration. Dois pontos. Noni. O que está hoje é uma opção chamada underline. Que é o tracinho embaixo. Tem outras opções. Para descobrir as outras opções, ctrl barra de espaço. Vai aparecer uma lista aqui para você das opções. Por que não apareceu? Dois pontos. Ctrl barra de espaço. Aqui, ó. Underline. E tem umas cores aqui malucas. Caraca, eu posso aplicar cores. Eu nem sabia, olha que loucura. Então, já descobri que podia aplicar cores no rolê. E tem essas aqui que são os rolês. Cadê essa daqui, não? Essa aqui, ó. One set, transparent. Esses valores que são da fonte. Ah, já vou dar mais uma dica legal. Aqui, ó. Aqui tem os rolês, ó. Dash, dot, beleza? Esses outros aqui, eles fazem uns tracinhos. Fazem umas coisas em cima da fonte, ó. Olha que legal. Esse aqui não fez, caraca. Cadê? Tem um que é o underline. Deixa eu tirar o noni para te mostrar. Olha lá. O bom que acontecer é isso. Eu esqueci, beleza? Eu não lembro mesmo, de verdade. Como que eu faço para lembrar todas as propriedades desse rolê? MDN, Text, Decoration. Já vou mostrar para você uma forma de você buscar. Então, você vem aqui no MDN, ó. Que é de Mozilla Developer Network. Então, a Mozilla mantém uma documentação que fala as coisas de CSS, JavaScript e HTML. Essa documentação é a documentação oficial. Cuidado. Não usa um site chamado W3C School. Esse W3C, W3, na verdade, School, não tem nada a ver com a especificação, beleza? Mas eu nem entrei na parte de especificação, mas quem escreve a especificação do HTML e do CSS são duas organizações. Uma chamada W3C e outra chamada WatchWG. Mas isso é só uma questão de histórico das coisas. Mas a documentação mantida por essas duas organizações é a MDN. Então, é a Mozilla Developer Network. Olha lá. Aqui você tem tudo, ó. Olha que interessante. Todas as opções. Aí você consegue ver o resultado aqui do lado, ó. Tá vendo? Por isso que pode definir a cor, tá vendo? Você pode definir a cor do traço, ó. Show? Então, tem todas essas aqui mesmo, ó. Essas opções. E provavelmente tem mais. Deve ter uma lista aqui. Então, não se preocupa. Por enquanto, o que eu quero que você entenda é que existe underline. Existe esses pontinhos aí. Não funcionou por algum motivo dos pontinhos. Mas estava ali. E eu quero noni. Quero remover, beleza? Mas sempre olha na MDN. Porque algumas coisas eu esqueço. E é normal você esquecer. Eu não quero que você decore. Quero que você saiba programar e saiba fazer busca. Beleza? Esse é o rolê. Vamos voltar no nosso navegador. Vamos ver se já está bom, né? Se a estrutura está legal para a gente, ó. Deixa eu voltar aqui. Olha lá. Já está legal, né? Está numa estrutura bacana. Olha que bacana. Está como esperado. Mas ainda assim, ó. Tem mais algum detalhe aqui para a gente ver, ó. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem um espaço, está vendo? O espaço entre as fontes. Então, se olhar daqui até aqui, tem um espaço maroto. 30 de espaço. Então, tem que empurrar cada link 30 de espaço entre eles. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente quer, no A, empurrar 30. A gente vê aqui, ó. Margin right de 30 PX. Beleza? Então, a margem é o que a gente chama de respiro externo. Top? Então, o respiro externo. A gente está empurrando o elemento que está do lado. Do lado direito. 30 PX. Vamos ver se isso funcionou também. Vou voltar no navegador e vou dar um refresh. Olha lá. Já funcionou. Então, o nosso espaçamento está igual ao que está no nosso layout. Nosso layout está de 30 aqui e aqui está de 30 também. Beleza? Então, é isso. Isso que eu queria fazer nessa parte aqui. Não quero fazer nada além disso. Isso é o suficiente. Beleza? Ainda falta a bolinha. Ainda falta fazer o botão. Mas a gente vai fazer isso nos próximos vídeos. Beleza? Quero que você entenda, por enquanto, isso daqui. Top? Então, é isso por enquanto. Espero que você tenha entendido a ideia da fonte. A fonte foi o maior atrativo nesse vídeo. Essa era a ideia que eu queria trocar com você mesmo da fonte em si. Beleza? Ah, mais uma coisa da fonte. Desculpa. Vamos voltar lá na fonte? Chega mais. Quero mostrar mais uma coisa para você. Na fonte aqui, a gente tem o fonte family. A gente colocou FiraCode. E se não tiver a FiraCode, qual fonte carrega? Beleza? A gente pode fazer isso de uma forma mais segura. A gente pode falar assim, carrega uma segunda opção. Vamos dizer que você gostaria que carregasse essa. Arial. Ah, não quero só essa. Eu quero uma outra. De outro sistema. Ah, quero também Helvetica. Beleza? E aí tem uma outra opção aqui, que é assim. E se não tiver nem a FiraCode, nem a Arial e nem a Helvetica? Qual fonte que vai ser carregada? Você pode falar para carregar uma família de fontes específica. O que é uma família de fontes específica? Você tem aqui algumas opções, que é a Serif. Você tem a Sans Serif. Deixa eu colocar aqui Sans Serif. Você também tem a Monospace. Beleza? Monospace. E cada uma tem uma característica mesmo. Eu vou explicar isso mais a fundo no vídeo. Mas essa fonte aqui, a FiraCode, ela é Monospace. Ela é mono espaçada. O que significa isso, basicamente? Que todas as fontes têm o mesmo quadrado, o mesmo tamanho de altura e largura. As maiúsculas em relação às maiúsculas e as minúsculas em relação às minúsculas. Beleza? Elas não têm tamanhos diferentes. Outras fontes têm esse rolê. Então, elas têm o mesmo, ocupam o mesmo espaço. Esse é o rolê. Top, Monospace é isso. Mas eu prefiro, por segurança, não jogar uma Monospace. O que eu prefiro usar aqui no lugar? Eu prefiro usar assim, ó. Sans Serif. E se você ficou curioso... O que é Serif? Beleza? Eu vou explicar aí no próximo vídeo para você. Qualquer diferença de uma fonte serifada para uma fonte não serifada. Beleza? Mas esse é o famoso fallback que eu comentei. Você tem uma fonte, aqui bonitona. Se essa fonte não carregar, que é a FiraCode, vai carregar a outra. Se a Arial não carregar, vai para a próxima, que é o Vética. Se a Vética não carregar, vai para a Sans Serif. Beleza? Esse é o rolê das fontes em si. Top. Agora sim. Agora eu expliquei o bonitinho da fonte, que era o meu objetivo mais nesse vídeo. Beleza? Mas a gente viu o tamanho da fonte, o Text Decoration, que dá para você decorar com um traço embaixo, um traço em cima, um traço em cima e um traço embaixo, de cores diferentes. Beleza? Tem um controle bem grande. Legal? A gente viu a margem, que é um respiro externo ali, mas eu vou me aprofundar muito mais nessa margem com você, mas a fonte a gente praticamente finalizou e falta falar sobre a Sans Serif, com Serifa, sem Serifa, Sans Serifa é sem Serifa. Então o que é essa Serifa? O que o negócio é esse da fonte? Top. Valeu. Obrigadão e bora para o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho